Fala galera do YouTube, fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooge, um esquema que trazendo mais vídeo pra vocês E bem galera, nesse vídeo eu tô fazendo um vídeo muito rápido porque eu achei um pixel mob muito cagado Oi Dito, você está na mesma, você pode, acho que você pode lutar contra meu aerodátilo sem problemas Ok, Pokémon, vai lá Scroozinho, por enquanto eu não treinei nada Meus Pokémons estão na mesma merda Ah bonito, se transformando em Scroozinho Fofo Só que eu não vi muita diferença Vai, por favor pega, por favor É o Dito cara, é o Dito Merda essa geleinha do capeta Oi Acho que o Skared Face fica bonitinho Eu vou ficar Cara, você não se transformou ainda no meu Pokémon Vai, 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 vai Sim galera, eu treinei um pouco meu aerodátilo Vai Safari Ball mesmo, já que eu tô atacando Tô querendo capturar bastante esse Dito Uma Caquinha Eu vou dar um Rum Agora eu vou atacar De novo E agora eu vou dar um Fire Fang Tomar, não mata cara Sério mano, eu quero muito esse Dito Vocês não fazem ideia como eu amo Ditos Mais ou menos Mais ou menos Não é tipo amar É tipo amar gostar Ah, ah, não Dito seu burro, não morre Não Oi fofura Vamos, vamos batalhar Não me critiquem Tá galera Não é minha culpa que o Dito foi um burro Não usa o Transformer em mim Você sabe que o Take Down é muito poderoso Putz Eu só tenho um pouco a pokebola Captura 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 Vá capeta Demônio Demônio Cara Sério É um Dito É um Dito, mano Quem não gosta de um Dito Pessoas sem cérebro devem gostar E o Sor Lid Por favor Dito Eu não quero te matar O Ivysaur Chega a ser um bocapelão Eu sei Mas eita, meu time Você vai ser uma boa pessoa Seu filho da Vai, uma Premier Ball Porque eu ganhei Capturando de Pokémon raro Você não é Pokémon raro Só é difícil de achar Duas balançadas Filho da puta Vai dormir Dorme, capeta Eu não posso matar o dito, cara E eu quero um dito Eu vou passar o episódio inteiro Se for, pra capturar esse dito Não 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 Ditozinho do capeta, mano Eu não quero te matar, cara Litsid Tá, agora tá sedado Sleep Powder Pronto, agora tá sedado E agora tu vai dar vida Dá um bite Scared face É o que que abaixa? Ah, velocidade Pokémon Skrullzinho Vai lá, Skrullzinho Tail Whip Bag Eu só tenho Cara, eu só tenho três Great Balls Dito então Se você não entrar Você não vai entrar Seu capeta Coisinha do capeta Coisinha do capeta Não Tô ficando irritado Se eu não vou ter o dito Ninguém vai ter ditos Eu Estou Estou Querendo Ditos Mano Agora Esse episódio vai ser um episódio Só na busca Vai ser na captura Daquele dito Nos ditos Porque agora Sai do drill Você é palha Hum, ok Santa mãe do chá de camomila Usa leite Sim Legal Sleep Powder Dorme agora capeta Agora é Haswar Leaf Sim Mais um Haswar Leaf Cara Merda Merda Acho que mais um Bubbles adianta Foi Boa Aerodátilo Waterpools Tirar um Bubbles Hum Eu tô um pouco longe Então Vamos de carona com o Aerodátilo Oi Aerodátilo Não faça essa anúncia louca Tu é funkeiro Hum Ok Legal Chegamos rápido até Cara Eu vou ter esse dito Custe o que custar E não há nada que faça Que você pode fazer Para me mudar de ideia Ah Tá bom Que bom Só preciso de mais Pokéballs Porque Sabe como é né Pokéballs são muito A minha Pokéball é muito forte Eu Na verdade eu sou muito forte E Eu faço Eu faço os Pokéballs quase morrerem Premier Balls Dessas coisas aqui Hum Isso 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 Hum Vou precisar de Apricorns Já assadas Vou dar um pause Quando tiver tudo pronto Eu já volto Galera Antes que eu possa dizer alguma coisa Eu preciso fazer isso aqui Weimer Weimer What What Como eu consegui ouço Meu filho Kill Bonnie Galera Droga mano Eu vou ter que fazer uma maior viagem Vai dar duas Harry candies Eu acho né Uma Duas maçãs Frascos De vidro E Glowstone O que eu vou fazer Harry candy Coloca aqui Aqui E aqui G A É coisinha de açúcar Cana de açúcar Na verdade Coisinha de açúcar É o que Cana de açúcar Ah Legal Açúcar Isso E Uma Maçã Uma Harry candy Que legal Quem vai ganhar Uma Harry candy Ninguém Porque Quem vai ganhar mesmo É o Eevee Que vai Digivoluir Ou não né Ah Tá O Dito vai ficar Pro outro episódio Próximo Talvez Mas Quem vai Esse episódio Na verdade Eu ia pegar O Dito Mais Isso Fica Pra Outro Episódio Porque Agora Eu quero Pegar O Coisa Ô Meu Foda Tá Calma Primeiro Deixa eu Fazer uma Coisa Back Waypoint Remove Ah 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 Aqui Aqui Remove Ah Pedra de gelo Ali na frente Charizard A Eu tô guardando Realmente Pro Eeve Que o Eeve Vai ser o meu É o meu Pokémão Por enquanto Favorito Né Não é meu Favorito E se vocês Querem saber Quem é meu Favorito É o Charizard Cara, Charizard é foda Tá, vamos subir E eu não coloquei naquele top 10 Do Pokkui Porque Eu esqueci, eu tinha perdido Charizard, eu não queria achar Tá, Harikand Eve Você está perto de uma pedra Tomara que ele evolua Assim, né galera, porque senão eu vou ficar Puto Eu fiz isso num outro mapa Deu certo É bom que esteja dando certo aqui também Tá bom, Eve Ai, por favor Por favor Eu fechei os olhos Agora deixa eu ver Boa galera Virou o Skrullzinho Um Glacium Ho, ho, ho Que bonito Boa Virou O Glacium Ahn Coisa bonita Deixa eu Deixa eu Olha pra mim Olha pra mim Seu Glacium Lindo Fica parado Eu quero olhar pra mim Olha pra mim Ahn Não Vem Vem E fica aqui Eu quero aqui Olha pra mim Não quero que tu fique cheirando parede Cara Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Ahn 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 Tá bom Então eu vou ficar por aqui É só isso galera É só isso Eu queria fazer nesse episódio Era na verdade Capturar o Dito Mas saiu como captura É Evolução Dos Skrullzinho Ahn Então É isso galera Se você está gostando da série Like favorito Compartilha Fala pros seus familiares Amigo Família Carinhas da Rússia E da Austrália Eu vou dar barra kill Isso vai doer Ó Ai Parece que isso tem doido Ai Doeu mesmo Minhas tripas foram pra fora do meu corpo Então galera Eu vou gravar o episódio seguinte agora O próximo Eu tô gravando os três O quatro O três Quatro Cinco Reps Reps Tudo de uma vez só Pra postar O mais rápido possível E é isso galera Falou Tchau